Vou te limpar rápido, senão seu pai vem e me bate, ai meu Deus Vou trocar as tinta Calma, Taiki, eu vou limpar você, nossa, se seu pai vir, ele vai me matar, ai meu Deus Como eu sou burro, ele tá mais da lado, ai meu Deus Vou te limpar você, calma, calma, vou pegar a torneira aqui pra te limpar Eu vou trocar a torneira por essa graxa, ele vai me levar de graxa Calma, Taiki, eu vou lavar você, você vai ficar limpo agora Minha nossa, ele tá ficando pretinho, ô gente, isso é graxa, nossa, o pai dele Onde será que o meu filho tá? Ai, ele não pode te ver assim Você viu meu filho? Acho que foi pra lá Hum, 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 hum